Fala aí pessoal, beleza? Trazi aqui um unboxing aqui pro canal De uma aquisição que eu fiz agora Comprei essa CX750 aqui da Corsair Além da fonte, eu comprei aqui, ó Um unboxing duplo Comprei também aqui o... Uma memória da Kingston Hypefury X, comprei dois pentes De 4GB, vou abrir aqui rapidinho Cortar aqui Pronto, abri Caraca Pentezinho Pô, bonito ele, ó Tá dando pra ver legal aí, ó Focal, ó Focal legal Bonitão Atrás Vem as especificações Bonito, ele é gelado Já sente que aí dentro dessa caixinha da própria Dessa memória vem um adesivo Escrito HyperX Muito bacana Vem o manual Pelo menos as mais populares Pelo menos as mais populares E vamos pro que interessa Aqui é o nosso principal Já mostrei as duas memórias Kingston, Full e X O que eu ouvi dizer sobre a fonte Aqui nas laterais Vocês podem ver Fouco? Fouco Vem esse aqui, cara Vou tentar abrir ela aqui Vou tentar abrir ela aqui Alguma coisa Produção Me dá uma faca aí, Produção Por favor Produção esqueceu de deixar um Estilete ou uma faca Não é uma faca não Me dá um estilete Ah, tá bom Tá bom Vamos usar essa facinha de cozinha aqui Tá tranquilo Vamos botar mais pra cá Vamos cortar primeiro essa lateral aqui Certo? Vou ter que abrir ela aqui mesmo Cortar essa lateral Pô, o plástico é colado pra caralho Ô Produção Produção Só pra quem tu me deu aqui Tá legal não, hein Tá meio cega Produção 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 daqui é horrível Pronto Já abri essa parte aqui Não vou abrir tudo Pra não estragar a caixa Não é quebra agora Nem sei como é quebra esse troço Calma aí, gente É a primeira vez que eu compro essa fonte Não se compra a fonte dessa todo dia, né? Vou tirar aqui Do plástico Ó, tirei do plástico Pronto Vamos ver agora Como é quebra isso aqui Vamos ver Ah, tá aqui Achei, ó Ó, ó A maneira de abrir É assim Aquela bem fechada Tá aí Nossa criança Ela veio com a caixinha de ovo Parece que tá uma caixinha de ovo Mas não é Quer dizer que o produto É bem embalado Veio o que mais aqui Veio Manuário da garantia Um guia Deixa eu ver aqui Que guia é esse Pô, é tão pequena letrinha Que você tem que Tá chegando muito bem Aí vem o manual de instalação Também Inglês Muitas situações De chinês Vem aqui Vem aqui uns Uns parafusos Vocês podem ver Ver uns parafusos aqui E vem esses negocinho Que é pra prender a fiação Dentro do gabinete Clipper não Acho que não Não é clipper não Esqueci o nome Gente Mas é Tá dando pra vocês verem Vocês verem Que é aquele negócio Pra prender a fiação Depois vocês procuram no Google Vamos ao que interessa Tá aqui a fonte Deixa eu botar ela aqui Pesada ela Tem outra parte Que é de baixo Aqui ó Na proteção A caixa tá aqui Vem esses Vem esse tudo de fio aqui ó É fio que não acaba mais É muito fio mesmo Ele é muito fio Mas não tem problema Dá pra você arrumar Tem a versão também Da Corsair Tem a versão que é Sem cabo também Mas Pela quantidade de cabo Você vai pagar um pouco mais Mas no meu caso Não preciso não Porque meu gabinete É muito bem grande Se arrumar direitinho Com paciência Fica legal Entendeu Ó O cabeamento dela é grande Ó Tem cabo aqui Ó Placa de vídeo Ó Vocês já de cara Dá pra ver ó Placa de vídeo Ó Tem logo duas Significa que ela aguenta O Crossfire tranquilo O SLI Tá vendo Tem muito tipo de cabo aqui Tá vendo Tranquilão Tem muito o que falar né Eu vou mostrar aqui agora Dentro da embalagem A qualidade dela Você Pô Você comprova Você olhando Você vê que é Uma coisa de qualidade Entendem ó Ligo de rigo aqui A tomada aqui Ela vem bonitinha Show de bola A pintura Aquela pintura martelada Muito Então pessoal Ficou sem vídeo aqui Porque a bateria Da câmera Acabou acabando Mas tá tudo bem É assim mesmo Eu testei a fonte Por 4 dias E pelo que pareça Cara Fez uma diferença enorme Entendeu Fez uma diferença enorme Eu usava um Ice case De 500 500 watts 500 watts Sei lá Pô cara E ela Toda hora A máquina resetava Porque Eu uso 2 HD na máquina Um de 2 terabytes Que eu uso como backup E um de 500 Que eu uso pra sistema Fora os acessórios Que eu uso Volante G27 Pra jogar jogos de corrida Entendeu A minha placa de vídeo Não é nenhuma placa de vídeo Tão top Entendeu Que é uma GTX 650 Ti Overclockada De fábrica Entendeu E o meu gabinete É um gabinete Um gabinete assim Antigo Que eu tô Modificando ele aos poucos Entendeu Que eu tenho um projeto Do gabinete Então é um gabinete grandão Eu uso umas ventoinhas Eu uso 4 ventoinhas De 12 milímetros Entendeu Vou trocar por umas maiores Agora Pra melhorar a circulação Uso o teclado sem fio Pô Um monte de coisa no computador Cheio de gambiarra E meu computador resetava Mesmo A fonte não aguentava Entendeu Às vezes eu tava jogando A máquina ia travava Toda hora Entendeu Por quê Porque a fonte Não recebia A fonte não Não dava alimentação certa Pros componentes Entendeu Então eu fazendo as pesquisas Aqui e ali Pesquisei algumas marcas Viz que a diferença de preço De uma pra outra Às vezes era gritante Mas Por exemplo Se você vai comprar Um ice case de 500 watts Ela custa 100 reais 100 reais 120 reais Uma dessa aqui Eu paguei Uma faixa Não adianta falar Em preço que eu paguei Porque o dólar sobe Então o preço sobe e desce Então não adianta Nem eu falar o preço aqui Mas a diferença de preço É muito grande Mas a qualidade Você não tem noção Como essa fonte é boa Eu tive aqui Usando ela aqui Pra você ter uma ideia Eu consegui ligar o computador todinho Usando apenas um cabo Que no caso É o cabo por HD Entendeu São dois HD E sobrou cabo pra caramba Que cabo que eu nem sei se eu vou usar Mas a fonte Ela é preparada Pra você usar a Crossfire O SLI Entendeu Ela já tem todas as entradas Não vai faltar Não vai faltar entradas Cabo de entrada Pra você ligar nada Muito boa mesmo Eu recomendo Entendeu Fica aí Um abraço aí Gostou do vídeo Se inscreve aí no canal Dê um like aí Se não gostou Fazer o que Nem Deus agradou todo mundo Acompanha meus trabalhos aí Fica na paz